E essa é a característica da BR-101 no estado da Bahia, a rodovia federal mais litorânea do país, composta por essa vegetação típica de mata atlântica, trecho bem arborizado, vocês podem observar, tá bom? A localidade dispõe de longos trechos com aclive, declive, curvas acentuadas, trecho muito sinuoso. Esse sentido é o sentido sul. E aí, a fila indiana vem seguindo o fluxo, quando menos espera, os condutores apressados observam, vê que não vem veículo e efetua a ultrapassagem, atitude essa que pode tornar você no excesso de confiança. Vai ultrapassando, vai ultrapassando, um dia infelizmente pode acontecer um BO. Vocês podem observar, os condutores aproveitaram, acharam que deveria fazer ultrapassagem, no entanto, seguiram o fluxo fazendo ultrapassagem na dupla faixa contínua, tá bom? Só um exemplo, o cálculo ninguém pode manipular. Suponhamos que você faz 10 ultrapassagens proibidas, e isso já te diz que você tem 10 chances de sofrer acidente. E do contrário, se você efetuar ultrapassagem com segurança, você aumenta a sua chance de sucesso na rodovia. Outra particularidade da BR-101, no estado da Bahia, vocês podem observar do lado direito, esse desnível, tá? Esse penhasco. Infelizmente, na localidade ocorrem muitos acidentes. As pessoas vão em excesso de confiança, excesso de velocidade, efetuam ultrapassagem proibida, sempre tiram alguém da pista e não dá outra para lá embaixo, tá? Então, galera, dobra atenção, por favor. Esse é o sentido sul, estamos a aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Santo Antônio de Jesus. Observem, galera, olha o desnível. É realmente um penhasco ali de aproximadamente 15 a 20 metros de altura. Aí você imagina acontecer um BO na rodovia e um carro despencar pro lado de cá. Isso aí se chama consequência secundária, tá? Tem a primária, é quando acontece o primeiro contato dos veículos, seja lateral, retaguarda ou frontal, e tem a consequência secundária, é o momento que o cara sai da pista e sai levando tudo que tem na frente, e tomba, capota e desce o penhasco. Então, já fiquem prestando atenção com essas informações. Aí, galera, ó, distância de segmento, quase nenhuma, tá? Vocês podem observar que a galera anda colado mesmo. Isso é um perigo. Isso é um perigo, repito e digo. Existe a grande possibilidade de engavetamento, uma vez que você não respeite a distância segura de segmento. Olha, águia branca, vamos aqui de câmera lenta, muito show de bola. Eu fico feliz, galera, em ter compartilhado com vocês, tá bom? Olá, pessoal, apresento para vocês o curso de direção defensiva em rodovias, planejamento de viagens, segurança, tudo o que você precisa saber para uma viagem segura. Isso mesmo, eu, Rodrigo Nogueira, especialista em rodovias, rodei todo o Brasil buscando gráficos e informações para estabelecer o máximo de conhecimento para vocês, não só na direção defensiva, preventiva, corretiva, bem como todo o passo a passo de comportamento rodoviário. São várias aulas intuitivas com uma produção especial, pensando única e exclusivamente na população brasileira e principalmente todos que seguem o canal Rotas do Nordeste. Isso mesmo, aproveita essas oportunidades, porque eu garanto a você que é o único curso no Brasil que aborda a direção defensiva em rodovias e todos os temas que favorecem o máximo de conhecimento para você fazer uma viagem totalmente segura. Falo de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva ao longo da viagem, conferência da estrutura do seu veículo, segurança, prevenção de assaltos, furtos, prevenção de perdas. Falo também sobre comportamento em estabelecimentos existentes ao longo da rodovia. Enfim, eu garanto a entregabilidade de tudo o que você precisa fazer para ter uma viagem segura. Tudo isso por um valor simbólico. O curso dispõe de suporte. Isso mesmo, eu vou estar atendendo vocês, tirando todas as dúvidas e adquirindo esse conteúdo, você vai estar ajudando o canal Rotas do Nordeste a manter essa disciplina de promover a paz nas estradas. Não deixa de ser uma ação social que visa salvar, guardar a vida de pessoas que estão diariamente nas rodovias. Eu conto com o seu suporte, conto com o seu apoio. Visita o link que está no comentário fixado aqui nesse vídeo e também na descrição do conteúdo. É isso aí, galera. Vamos juntos promover o bem nas estradas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Saudações e boa viagem.